E aqui no camarim, um pouquinho antes do show, Guilherme e Santiago, né Henrique? Eu dispenso comentários porque esses daqui já é quase família pra mim. A gente tem muitos anos de convivência, eu diria. E quando eu vi a grade do show, que eles estavam nesse dia, que é um dia tão especial, numa sexta-feira, como você mesmo comenta, né Henrique? Dois artistas tirarem uma sexta-feira do calendário pra fazer um show beneficente, eu fiquei feliz. Mas não é hoje, né? É de muitos anos. Guilherme e Santiago fazem parte dessa família há muitos anos. E o que eu tô enaltecendo muito é o seguinte, uma sexta-feira é um dia que o artista tem a melhor grade dele. Vocês estão, dizem que o show de vocês tá entre os três melhores, tá muito bonito. Nós vamos ver aqui, vamos conferir. E a casa... Eu acho mais do que o povo tá ranqueando, mano. Gostei. Obrigado. Não, mas eu tô comparando. Não, e a Aline não deixa eu mentir. Eu que não mentir. Aí, ó, a Aline que vem com o Ibope. É dois parentes, então. Bom, Aline, então nós estamos, assim, muito felizes de poder provar. Todo mundo que assiste o programa Acima do Tudo o Amor fica pensando como é que é possível, né? A gente ter uma condição de fazer um rodeio, ter toda a tropa, todos os tropeiros, todos os peões, toda a família e ter também os maiores astros da música sertaneja do país numa data tão importante nos prestigiando. Eu queria que eles mesmos contassem como é que o coração deles toca quando chama pra vir trabalhar em prol do Hospital do Amor que eles sabem que estão fazendo, estão dando uma adrenalina, um remédio que ninguém dá. Além de dar o dinheiro, eles estão provando o amor que eles têm. Ô, senhor Henrique, muito gratificante pra gente estar aqui. Vocês todos que estão, sejam bem-vindos. Eu vou resumir numa só palavra, amor. Porque Jesus Cristo sempre, né, nos deu muito amor lá atrás e a gente tem que retribuir isso. Compartilhar o amor num momento mais importante da tua vida, você tem que ceder, você tem que compartilhar esse momento. Então a gente é feliz de rever os amigos, vocês que são, faz parte da nossa vida há muitos anos e a gente poder ajudar em forma de música, pra nós é mais gratificante ainda. Eu também hoje tenho uma surpresa pra falar pra vocês. A gente tem um tempo que a gente constrói e passa um tempo, um determinado tempo. A gente, quando nascem os projetos do Hospital do Amor, a gente tem aquela condição de fazer um, com muito orgulho, colocar o nome do artista na história do Hospital do Amor. O hospital aqui de Barretos, o hospital parou de construir faz uns 15 anos. Nós estamos construindo pra fora. E esse ano tá entrando uma grade de uma construção nova num centro muito importante, que é Tocantins. E vai ter o nome nesse centro da Marília Mendonça, da Maiara e Maraíza, do Gustavo Lima e de Guilherme Santiago. Esse ano ainda nós vamos colocar com muito orgulho o nome daquelas pessoas que fazem muitos anos que trabalham pro Hospital do Amor, no sentido, por amor, vocês viram aqui, numa palavra que significa o que eles sentem. Então, eu quero dizer assim, demora um pouco, mas nós temos gratidão de mostrar o amor que nós temos por eles, deles terem a disposição de sempre fazer por nós. Então, esse ano, vocês estão fazendo hoje o show aqui, mas no segundo semestre, vamos arrumar uma data que vocês vão ter que conhecer o projeto, que é o nome de vocês lá. Ah, com um prazer. Obrigado, é um prazer realmente receber o senhor aqui, a Aline, que é a nossa parente, como o Santi disse. Mas eu gosto, o Santi tava falando ali, né, só falando, ah, ceder uma sexta-feira. Eu acho que esse é o motivo, a gente tem que ceder o melhor dia nosso, né, pra realmente arrecadar o máximo possível e demonstrar exatamente isso, né, que eu acho que quando a pessoa tá disposta a doar, independe do dia, de como, quando, né, eu acho que a pessoa tem que, na hora que ela sente que tá preparada pra doar o amor, doar, no dia a dia dela, aí que ela dá pra poder fazer uma doação em espécie, em comportamento, né. Então, é o que nós estamos fazendo. Em exemplo. Em exemplo. É um senhor exemplo uma data como essa, mas o que é importante também, nós estamos muito felizes que o show de ontem, o show de hoje, tá tendo, é a quarta edição desse rodeio e tá tendo um público surpreendente. Então, ontem foi mais que o ano passado, hoje foi mais que o ano passado. Então, é uma história já. Exatamente, isso é importante. Vocês estão igual ao vinho. E tá só com... Isso você gosta, você entende bem, né? Entendo. Quanto mais antigo, mais guardado, melhor fica. Não, e olha, o formato daqui que o Henrique faz é uma arena com arquibancada próxima, os camarotes bem próximos à arena, o palco próximo a todo mundo. Isso, cuidado. Isso faz um calor humano ali que eu não sei explicar. Você tá na arena, você sente, você tá no palco, você sente. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro ano e vocês vão sentir essa energia. E o público tá assim, já esperando vocês. Não, é diferente. O rodeio tá muito familiar. Que legal. E hoje vocês podem rasgar todo o sucesso. Eu já pedi uma horinha a mais de show aí. Logo quando ele chegou. Você chegou e falou, eu preciso de mais tempo pra focar com a Roberta, eu quero uma horinha a mais de show. Você sabe que a Aline tem esse defeito, ela entende muito, né? Ela tem o pedigree. O pedigree dela é bom demais. Não, mas é mais uma vez agradecer mesmo. Independente de entrevistar qualquer coisa, a gente tá aqui, eu acho, pra agradecer pela ação, pela causa, por vocês estarem aqui com esse sorriso no rosto e com essa vontade de fazer esse show que vai ser maravilhoso, né, Henrique? Aline, agora nós vamos ter que chamar pra nós dois não ficar marcados que só nós dois. Nós temos, eles vão ter o privilégio de receber um mimo do Hospital do Amor, da rainha, da princesa, da primeira princesa, realmente das pessoas que merecem o que nós estamos fazendo por elas. Nós vamos ter aqui agora pra entregar pra eles com muito amor, com muito carinho. Só pra lembrar que eles não sabem ainda, elas são todas pacientes aqui, então o concurso foi todas com pacientes em tratamento. Eu furei a matéria. Ah, então tá, então agora tá claro. Agora eles vão receber os artistas, os verdadeiros artistas, os artistas da noite, né? Bem, agora vocês vão ver quem realmente merece entregar o mimo do Hospital do Amor e elas vão explicar o que significa isso, com tanto amor que as crianças fizeram pra eles. Rainha, você que explica. A gente fez esses bonequinhos no hospital, eu também fiz o meu, chama Tim Tim Tims, esses aqui, e eles são um presente especial, né? Isso aqui vai pro Santi, vou ajudar você a entregar ali. Ô, minha linda, obrigado. Quando eu vou entregar, pode dar um beijinho. Obrigado. Obrigado. Oi, Ricardo. Quer falar alguma coisa? Aí, aqui. A gente tá entregando isso porque é um mimo de todos os pacientes pra vocês, pra vocês sempre lembrar do nosso carinho pra vocês. Você vai falar o que pode, mas eu não aproveito, eu sou do mesmo. É, eu sei que vocês são grandes parceiros do hospital e eu queria saber como é que vocês se sentem sabendo que estão ajudando muitas crianças, inúmeras crianças que estão fazendo tratamento oncológico. Ah, pra nós é um privilégio, né? A gente já faz, como o Henrique tava comentando, a gente já faz parte desse time de amigos aí há mais de 20 anos. Então, a gente se sente sempre muito orgulhoso, muito feliz, né? Principalmente agora, nesse processo, eu já estive até acompanhando essa evolução fora aqui de Barretos, eu sabendo das notícias dos lugares que vocês estão construindo, que eu achei muito interessante, muito rico, né? Porque isso facilita, né? Porque também é um problema as pessoas terem que se locomover dos lugares que elas estão, né? Por mais que tenha possibilidade, né? Nós estamos lá na Amazônia, em Porto Velho, que lá diminuiu a distância de 4, 5 mil quilômetros e toda a Amazônia está tratando lá. Hoje nós tínhamos, há 12 anos atrás, nós tínhamos 25 mil pacientes da Amazônia. Hoje lá tem 59 mil pacientes tratando lá na Amazônia e foi construído só pelo coração generoso desse povo brasileiro, que sabe prestigiar qualquer campanha, como hoje no seu show, né? Exatamente isso, então isso facilita e o presente é maravilhoso, vai ficar lá, como dizer, toda vez que a gente passar, sentir sempre muito orgulho e o carinho de vocês, né? Sempre. É uma forma deles carregarem. Agora, vocês todas pintaram o mimo para ele? Eu não fiz parte desse. Mas as crianças, você tem, né? Mas todas as crianças participaram. Eu fiz um para mim, eu estava lá no dia que fez as oficinas, mas eu acho que... O que é muito legal é que o hospital sempre envolve todos os pacientes na medida do possível nas ações. O que deixa mais ainda é o amor, né? Que vai transbordando ali dentro do hospital, não pode ficar só ali. Então eles estão sempre... A gente deu entrevista para os meninos que têm um jornalzinho, né? Que agora é o Hzinho, que são dois pacientes também que são repórteres e fizeram um jornalzinho ali dentro. Você faz parte do jornalzinho também? É, eu faço parte, eu conheço eles e a Gláucia que... Ah, que está coordenando lá. Muito legal. Então isso tudo é... Agora eles precisam mandar um recado porque aqui está envolvendo pelo menos umas 300 crianças por dia que estão lá. Deixa eu trocar de lugar. Você manda um recado. Vamos ver. Pode mandar um recado para todas que mandaram para você agora. Criançada, olha, que presente maravilhoso. Só tenho que agradecer a vocês por esse gesto. A gente sabe até que para poder fazer um desenho desse, dependendo do momento que vocês estejam, às vezes acaba sendo difícil. Então a gente reconhece o carinho, o amor que vocês têm, né? E que Deus continue abençoando e que as pessoas continuem entendendo, compreendendo como é ser apaixonado pelo ser humano. Eu acho que isso é que faz a diferença. A gente tem que se amar para poder ter essa resposta. Nós estamos vendo a resposta para as crianças, cada um deles está expressando, porque simplesmente essas crianças são o exemplo do que é ser guerreiras. Imagina a representação delas, elas estão em pleno tratamento no Hospital do Amor e arrumaram disposição para representar o hospital, para anunciar o amor que elas recebem, o amor que elas são. Então eu acho que agora o que vai marcar para elas é o recado. Nós vamos pôr no vídeo para todas saberem que vocês mandaram um beijo para todas. Meus amores, olha, muito obrigado por esse carinho. Toda vez que o tio passar ali, vai estar lá em casa pregado, vai aquecer meu coração. Muito obrigado pelo carinho e que Deus abençoe a vocês, aos familiares, tá bom? Os entes queridos. Que vocês, ó, força. Criança é a coisa mais linda do mundo. Criança não tem maldade, são fiéis e são pedacinhos de Deus. Muito obrigado por esse presente. Coisa mais linda do mundo. Bem, vocês puderam sentir agora como é que envolve a família do Hospital do Amor num todo, né? Todos aqui fazem parte dessa família. É um motivo que nós temos muito orgulho de saber como é que o remédio é só o amor. E aqui está a prova deles. E essas aqui são símbolos do que é ser guerreiras. Essas meninas são anjos que mostram pra nós como é que pode sorrir, como é que pode ser feliz, mesmo estando em combate. Esse é o maior exemplo que o Hospital do Amor tem de orgulho. Que elas são tratadas por amor e elas transmitem esse amor através do que elas fizeram pra Guilherme Santiago. Que Deus abençoe todos aí. Por acima de tudo o amor